Essa é a maneira, essa é a maneira, essa é a maneira de dizer te amo Essa é a maneira, essa é a maneira Essa aventura de você chega E só eu sei o quanto choro Mas se eu te quero como amigo É certo que I still love you Não posso mais dizer I want you Que na certeza de ir embora Teus braços pedem teus abraços They will see you another way I say goodbye e não quero Ver tristeza em teu olhar Nova canção eu te espero Talvez eu te encontre ainda Mas essa aventura de você chega E só eu sei o quanto choro Mas se eu te quero como amigo É certo que I still love you Não posso mais dizer I want you E na certeza de ir embora Teus braços pedem teus abraços Mesmo que sigo another way Essa é a maneira, essa é a maneira Essa é a maneira de dizer te amo Essa é a maneira, essa é a maneira Essa é a maneira de dizer te amo Essa é a maneira, essa é a maneira Essa é a maneira de dizer te amo Essa é a maneira, essa é a maneira Essa é a maneira de dizer Yeah! I knew you can do it! Next day!